Sabendo de Tudo, com José Lio Leite. Muito bem, 13 horas e 10 minutos, né? 13 e 10, 13 e 10. Olha, eu tenho aqui uma postagem que me enviaram, né? Com comprovante de uma licitação, tá? De uma abertura de licitação eletrônica, pregão, né? Abertura de licitação eletrônica, que agora está sendo tudo eletrônico. É, está tudo eletrônico. Lá de Salitre, lá de Salitre, aquisição de água mineral para suprir as necessidades das diversas secretarias do município de Salitre. O valor, 345.326 reais. Vocês já calcularam quanto é um tambor? Um tambor é 5 reais? 6 reais, um tambor desse de 20 litros, né? Faz aí, Anos. 345.000. Vê se encontra aí a quantidade de tambores de água. E só água mineral, tá? 345.000 reais. E as informações que nós obtivemos aqui, que me mandaram aqui, tá? É que o depósito dessa água, o depósito é do irmão do prefeito. Inclusive, ele mesmo entrega a água às repartições, tá? A empresa não é no nome dele, mas todos na cidade sabem que é dele, né? Que é dele o depósito. E outro, todo mundo vê o caminhão descarregar água mineral lá, e tal, e tal, e tal. O negócio é sério, é sério. Então, tá aí, a cidade é Salito, a cidade que eu estava falando para vocês. Deu conta aí? 57.000 tambores de 20 litros? É, de 20 litros. 57.000 tambores de 20 litros. É muita água, né, não? Hein? É brincadeira, rapaz. É, tá, tá, tá bom. Então, 57.000 tambores, é mais ou menos lá em Araripa também, lá em Araripa, ou lá em Saboeiro, foi 72, foi um pouquinho a mais, né? 72.000. É coisa de louco! Rapaz, não dá para a gente acreditar no negócio desse, que é para o ano. É para o ano, tá? 57.000 vezes 20, veja aí. Não, 57 vezes 20. 20 litros. Vezes 20 litros. Olha aí, rapaz, quantos mil litros d'água dá? 57.000 tambores vezes 20, né? É 1.140.000 litros de água. Não, é 1.140.000 litros de água. É muita água. O povo beber lá. Só a secretaria, só os funcionários. Não é para a população, não. E nem para os alunos, tá? Não tem nada a ver com merenda. É só para o pessoal das secretarias. Viu? Então é bom que a população saiba o quanto está gastando de água. Fique sabendo de tudo. Com José Lio Leite.